No final de semana, Rambo por aqui, querendo o bonequinho do Edgar com um chapéu, pode ser uma boa, hein, pode ser uma boa. A gente precisa de mais três membros pra ter um espaço pra uma nova figurinha. É, aí tira a careca do Edgar, né, Rambo? Por isso que ele quer o chapéu, Fabrício. Legal, Edgar, legal. Vamos trazer um chapéu aqui pra você usar na live, Edgar. E caiu ali a capelinha, ó. A Rosana tá querendo ver o Edgar de chapéu. E aqui pela esquerda temos arremesso lateral pra o time do Flamengo fazer essa movimentação, distribuir o jogo. Na partida, Fabrício! Beleza, o Edgar comentando e o pessoal querendo é a figurinha do Edgar de chapéu. Precisamos de mais três membros pra o YouTube liberar mais uma figurinha pra gente. Vai crescendo os membros, aí mais figurinhas são liberadas. Precisamos de mais três. Aí dá pra colocar a figurinha do Edgar de chapéu. Vai ser legal. Bola lá atrás com a equipe do Flamengo, sai jogando beira à direita, a Monalisa. Monalisa tentou a progressão, botou essa bola ali na Isadora. Isadora na mina, a mina perdeu pra Sorriso. Sorriso despachamando essa bola pela linha de lado. Mas depois do chapéu, vamos querer o Edgar de cavalo, né? Aí não, hein? Cuidado que eu não sei andar de cavalo, hein? Ai, 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 vai cair do cavalo, Edgar? Ai, o Edgar vai cair do cavalo, aí fica ruim. Ai, meu Deus do céu. Bola bateu, rebateu e voltou para a equipe do Flamengo na sua ofensiva. Bola ali com a Crição Brasileira. A Regina, a Rosana, tá todo mundo querendo ver aí o Edgar de chapéu montado num cavalo. Ai, meu Deus do céu, hein? Vai virar fazendeiro aí o Edgar? Será que vão ganhar na Mega Sena? Ai, 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 hein? É o Cabeça Branca. O Cabeça Branca tem lanja, mas não tem cavalo, né? Tá certo. Lá pela direita agora é arremesso lateral que favorece o Flamengo na sua ofensiva. Bola bateu, rebateu, voltou.